Agora, falar sobre a Bíblia não é falar a Bíblia, não. Tem muita gente, muita gente, falando sobre a Bíblia. Eu tenho lá uma ideia e aí eu escolho um versículo que está de acordo com a minha ideia e aí eu vou expor a minha ideia para vocês. E vou dar algumas referências bíblicas para autenticar a minha ideia. Então, vocês precisam aprender a reconhecer, quando alguém está pregando ou dando um estudo, se aquela ideia é dele, enfeitada com versículos. E eu vou dizer para vocês, tem um psicanalista aí que fala em tudo quanto é igreja. Ele nem muito evangélico não é de uma seita, mas é bem recebido, tudo quanto é igreja evangélica. E o que ele diz é psicanálise comum, psicanálise humana. Psicanálise gerada aí na cabeça de algum teórico do mundo. Mas ele enfeita com versículos. De vez em quando ele cita um versículo. Você tem a impressão de que aquela pregação é uma pregação bíblica, mas não é. Aprendam a diferenciar o que é uma instrução bíblica, o que é uma ideia, um conceito tirado da Bíblia, e aquele conceito que é plural, é tirado da sabedoria humana, mas tem algum versículo ali para enfeitar e dar uma aparência de algo que é bíblico. Tenham critério, saibam definir exatamente qual é o pensamento. Falei muito sobre os jovens, sobre isso com os jovens hoje de manhã. Nós estamos apresentando o problema e eles estão apresentando a resposta. É uma interação parecida com essa, um pouquinho, um pouco diferente, porque eu quero ouvir deles justamente quais são os textos bíblicos que fazem a apologia contra aquela ideia mundana. E, dentro dessa visão, estão preparados para responder aquilo que o mundo diz. E eu disse para eles, não adianta nada você... Eu faço a pergunta, aí você já tem a resposta na cabeça e vai buscar agora um versículo que confirme a resposta que você tem. Isso não é pensar biblicamente. Você primeiro filosofou, depois você foi buscar a palavra de Deus. Quando a gente ou está diante de uma pergunta, de um questionamento de ministério, primeiro a gente deve pensar qual é o livro da Bíblia que fala sobre esse assunto? Qual é o capítulo da Bíblia que fala sobre esse assunto? Qual é o versículo ou a passagem, a perícope que fala sobre esse assunto? Aí, depois que eu descobri o texto que fala sobre esse assunto, eu vou estudá-lo sem nenhum preconceito, sem nenhuma ideia preconcebida, sem nenhuma ideia de livro, de psicólogo, de coach, de não sei quem. Não, eu simplesmente limpo minha cabeça, presto atenção no texto, o que está escrito no texto, o que significa o que está escrito no texto. E depois eu pratico aquilo que está escrito no texto. Então, se nós queremos experimentar realmente um cristianismo bíblico, se nós queremos verdadeiramente experimentar a boa, grandável e perfeita vontade de Deus, nós temos que aprender a fazer teologia bíblica, uma teologia pura, sem anjos ou pressupostos filosóficos, ideias. Hoje em dia, tem gente que considera a confissão da denominação dele como inspirada. Você está no mesmo nível da Bíblia, só falta fazer igual aos mormos, bota mais umas páginas lá e aí vira uma Bíblia adicionada. Na verdade, tem, porque as Bíblias comentadas das diversas denominações, tem lá anotações que torcem o texto de acordo com a filosofia daquela denominação. Nós precisamos ser bíblicos, gente, precisamos ser bíblicos, precisamos resgatar o aspecto bíblico da reforma protestante, precisamos resgatar. Foi para isso que os reformadores, e eu não estou me referindo somente àqueles que vieram do século XVI, estou me referindo aos reformadores, desde os valdenses e tantos outros, que sofreram perseguição para nos dar a Bíblia, para que a gente leia a Bíblia. Em vez de ler a Bíblia, a gente vai ler comentário. Então, nós precisamos ser mais responsáveis, termos uma teologia verdadeiramente bíblica, para que a fé dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, não esteja fundamentada em sabedoria humana, mas no poder de Deus. E a Bíblia é o poder de Deus, a palavra de Deus é poderosa, ela é o poder de Deus e é nela que deve se fundamentar a nossa fé. A Bíblia é o poder de Deus, e a Bíblia é o poder de Deus.